Olha pessoal, uma cachorra vítima de maus tratos foi resgatada no bairro Jardim Santa Cecília, em Andradina. Após uma denúncia anônima, equipes da Polícia Civil foram até o local e encontraram um animal da raça Pitbull magro, olha só, cheio de parasitas também. O dono disse que estava com a cachorra há cerca de cinco meses. Ela foi encaminhada para uma clínica veterinária que confirmou um quadro de subnutrição grave. Que judiação, hein? O animal recebeu medicamentos e foi levado para um lar temporário. O homem foi preso por maus tratos a animais e está à disposição da justiça.